Música Olá Nova Kids Eu sou o tio Marcio e tá começando agora o Momento Alegria de hoje E eu já te convido pra ficar de pé e cantar e dançar com toda a energia Música Samuel, Samuel Era uma vez um menino que ainda pequenino Foi escolhido Foi escolhido pra morar na casa de Deus Mas ele não sabia Mas ele não sabia que profeta seria Que todo Israel a ele obedeceria Quando foi dormir Uma voz então ouviu Samuel, Samuel Música Era uma vez um menino que ainda pequenino Foi escolhido pra morar na casa de Deus Mas ele não sabia que profeta seria E todo Israel a ele obedeceria E quando foi dormir Uma voz então ouviu Samuel, Samuel Samuel, Samuel Solte a sua voz Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Você profeta de Israel Samuel, Samuel 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 Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Você profeta de Israel Samuel, Samuel Em Ouça essa música Porque chegou a hora da nossa declaração de hoje Meninos, prestem bem atenção Porque a declaração começa com a gente E depois somos nós meninas E vamos fazer uma declaração bem bonita Então no 3 a nossa declaração de hoje 1, 2, 3 Eu sou o homem criado por Deus Eu sou mulher criada por Deus Deus me ama Jesus me salva Sou importante para Deus Quero alcançar meu máximo pra Deus Estudo a Bíblia pra saber viver Obedeço minhas autoridades E vivo em paz com os outros Amo Jesus Sua palavra Minha família O Brasil Minha igreja O novo aqui diz E você Com essa mesma energia Continue de pé Porque nós vamos dizer Que o nosso Deus É um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céu Profundo como um submarino Maior que o universo E mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber Que ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céu Profundo como um submarino Maior que o universo Maior que o universo E mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber Que ele tem um valor para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Muito bem Nova Kids Você pode sentar Porque chegou a hora do nosso quadro de hoje O Kids News Olá Nova Kids Seja bem vindo ao nosso Kids News O seu jornal oficial do Nova Kids Porque aqui a informação sempre chega em primeiro lugar Hoje nós vamos ter um quadro especial Falando sobre Davi Isso mesmo Davi o homem que foi segundo o coração de Deus E para isso nós vamos chamar aqui Um convidado muito especial Ele é professor e historiador Oi Amanda Estamos escutando? Oi Estou escutando sim Estou sim Opa Parece que deu uma travada ali na tela do professor Ah já voltou ao normal Voltou Professor Muito obrigada Por você ter aceitado Estar aqui conosco E eu queria lhe pedir para começar Fazendo um resumo Sobre como foi a vida de Davi Quem foi essa pessoa? Com certeza Amanda Mas fazer um resumo da vida de Davi É complicado Tem muito detalhe Mas eu vou tentar Vamos lá Davi Ele foi o filho mais novo de Jessé Da tribo de Judá E também era bisneto Da Moabita Ruth Com o judeu Boaz Ele nasceu na cidade de Belém Que fica aproximadamente 10 km de Jerusalém E ele era pastor de ovelhas Pastor de ovelhas Essa profissão era muito importante Hein professor? O senhor pode me dizer Porque eu ouvi falar que no início da carreira de Davi Ele fez algo que deixou muito famoso O senhor pode falar para a gente por favor? Com certeza Amanda E foi muito bem lembrado Foi quando Davi lutou com o gigante Golias Ele usou apenas uma pedra Em uma tiradeira O gigante foi derrotado A cabeça dele foi cortada E ficou evidente Que Deus estava com aquele jovem pastor de ovelhas E que Deus fez também Eram muito evidentes coisas extraordinárias Através da vida de Davi E professor O senhor pode nos contar Como foi que Davi chegou a ser ungido rei? É claro, vamos lá O rei Saul Ele havia desobedecido a ordem de Deus E por isso Deus o rejeitou como rei de Israel Deus disse para o profeta Samuel Que escolheria alguém segundo o seu coração E que faria tudo o que ele quisesse E esse alguém era Davi Olha professor, essa história está ficando emocionante Nós vamos para um breve intervalo E voltamos já 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 vai ficando de pé criança Porque nós vamos continuar cantando e dançando Vamos lá Nova Kids Eu sei que você conhece essa música Então cante com a gente Bem alto e bem bonito O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto da peneira Eu não temerei não Eu sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque até escureceu Subiu Oh, oh, oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo eu posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Nova Kids Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia vou Nas alturas sofrir o de Deus Mais uma vez Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia voou Nas alturas sofrir o de Deus O passo É isso aí, parabéns Vamos lá, continuar cantando Com muita alegria O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Para sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça E não haja o brilho das estrelas Eu não temerei não Eu sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque até escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo possuo em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia voou Mais uma vez, bem forte Mais uma vez, bem forte Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia voou Nas alturas sofrido de Deus Faça o seu passo Cria o seu passo bem bonito Cadê a Tia Lini? Olha a Tia Lini Muito bem, tá lindo, Nova Kids Vamos lá! Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia voou Nas alturas sofrido de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia voou Nas alturas sofrido de Deus Vamos lá, mais uma vez! Nas alturas sofrido de Deus Agora eu quero ver lá no chão Nova Kids Nas alturas sofrido de Deus Pode sentar porque voltamos agora Com a segunda parte do nosso Kids News E voltamos com o nosso Kids News O seu jornal oficial do Nova Kids Com a nossa transmissão online Vamos continuar falando Sobre o quadro especial de Davi Professor, o senhor pode nos dizer Como foi o início do reinado de Davi? Amanda, Davi foi um grande rei Pois ele adorava a Deus de todo o coração Ele teve diversas batalhas E também muitas conquistas Isso prova também que Deus estava com ele Guiando em suas batalhas E também vale lembrar, Amanda Que Davi, ele sempre tomava decisões Depois de consultar a Deus Isso também é uma lição para a gente Se quisermos ter vitórias Temos que sempre consultar a Deus É, professor Isso também nos mostra Que Davi, ele era um líder excepcional Mas eu ouvi falar Que teve um momento na vida dele De fraqueza Isso é verdade, professor? Amanda, infelizmente É verdade Teve um momento na vida de Davi Que ele falhou com Deus E acabou cometendo um pecado muito grave Professor, nos conte mais sobre isso Na primavera Época que os reis iam para a guerra Com seu exército Davi mandou o seu exército para guerrear Só que acabou não indo Ele ficou no palácio Numa tarde, ele subiu ao terraço Do seu palácio E de lá Viu uma linda mulher tomando banho Chamada Batseba Ele mandou chamá-la E deitou-se com ela E cometeu o pecado de adultério Professor, e falando sobre adultério Nós aprendemos aqui no Nova Kids Que isso é grave Porque é quando uma pessoa Está traindo o marido Ou a mulher E também Isso vai contra a natureza de Deus Porque Deus é santo Isso é pecado Mas, professor Como foi que Davi permitiu Que isso acontecesse na vida dele? Amanda, isso também serve de aviso para nós Pois Davi No momento de descuido Ele cometeu esse pecado Ele se achou forte demais É, professor Isso nós aprendemos Que nós devemos ser sempre Constantes no estudo da palavra de Deus Para que a gente possa Sempre vencer as tentações Quando elas vierem Exatamente, Amanda Davi ainda tentou esconder esse pecado Mas Deus o revelou Através do profeta Natan E com isso Davi acabou Reconhecendo seu pecado E pediu perdão Podemos ver também Na Bíblia Que Davi tem uma grande qualidade Que demonstra lá Que é o arrependimento E professor Falando sobre arrependimento Eu lembrei de uma coisa Que a gente aprende aqui no Nova Kids Que se chama Matemática Bíblica Ela fala Que o pecado Mas o pecado Ele traz destruição Porém O pecado Mas o arrependimento Ele traz Restauração E perdão Como o senhor nos diria Que isso reflete Na vida de Davi? Boa Amanda Podemos ver Na vida de Davi Que enquanto ele não confessou Seus pecados Isso não trouxe desgraça Só para ele Mas também Para a família dele Mas no momento Que ele confessou Esses pecados Deus o perdoou Pois Davi pediu Verdadeiramente Mas o arrependimento Ele não anula A consequência do pecado E olha Davi sofreu Sérias consequências Entendi professor Mas quais foram Essas consequências? Com certeza Amanda Vou até Listar aqui para você Uma lista Que eu tenho aqui Seu primeiro filho Com Bate-seba Morreu Sua filha Tamar Foi estuprada Pelo próprio irmão Aminon Absalão Matou seu irmão Aminon Porque estuprou Sua irmã Tamar Absalão Tentou tomar o trono E matar seu próprio pai E por último Absalão Morreu Muita desgraça Por causa do pecado de Davi Mas depois disso Deus foi misericordioso E deu Outro filho a Davi Chamado Salomão Que ficou no lugar do pai Como rei Por isso Novaquides É sempre melhor Obedecer Professor Que história Incrível O senhor Trouxe para a gente Hoje Muito obrigada Nós tiramos Muitas lições Para as nossas vidas Crianças Vamos dar tchau Professor Tchau 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 Hoje Nós aprendemos Que Deus Ele vê Todas as coisas Por isso nós Não podemos esconder Nada dele E também Que é sempre melhor Obedecer Porque assim Você será abençoado E se você pecar Confesse E se arrependa As nossas histórias E tudo o que você aprende Na Bíblia Nós devemos guardar Em nosso coração Então fique de pé E vamos cantar A palavra de Deus Esconde 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 no meu coração A palavra de Deus Eu guardei Dentro do meu coração Para não pecar Tua palavra Para perdoar Tua palavra Tua palavra É meu coração Para triunfar Tua palavra É meu coração Tua palavra É meu coração Vou receber Vou receber Vou receber o bom galatão Vou receber o bom galatão Vamos cantar mais uma vez A palavra de Deus esconde, esconde no meu coração A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração Para não pecar com a Palavra do meu coração Para perdoar, tua palavra é meu coração Para de um pai, tua palavra é meu coração Tua palavra é meu coração Vou receber um bom galardão Vou receber um bom galardão Nova Kids, chegou o nosso momento mais que especial de hoje Que é falar com Deus Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado pelo Ministério de Nova Kids Muito obrigada pelo Ministério de Nova Kids Obrigado por nossos líderes Obrigada por nossos líderes E por nossos professores E por nossos professores Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Esse foi o nosso momento alegria de hoje Fique agora com a história bíblica Olá Nova Kids Sejam bem-vindos à história bíblica Eu sou o professor Davi E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje Para contar uma história incrível Que veio aqui da Bíblia A palavra de Deus Que você já sabe As histórias que vêm aqui da Bíblia Elas são 100% verdade Mas antes de começarmos a nossa história Para que a nossa história ocorra tudo bem Nós precisamos revisar nossas três regras Aqui da história bíblica E a nossa primeira regra É sentar educadamente Por isso Onde você estiver Você vai se sentar nesse momento agora Nada de ficar deitado Apoiado Você vai se sentar com a coluna reta Combinado? A nossa segunda regra É fazer silêncio Então nesse momento Você não vai conversar com ninguém Vai fazer um silêncio total Para você ouvir Toda a história E a nossa terceira regra É prestar atenção E agora você vai fixar os seus olhos Aqui nessa tela E você vai prestar atenção Para você não perder Nenhum detalhe E como eu sei Que você está prestando atenção Eu vou falar algo agora Muito importante Nova Kids Deus quer que você comece bem E que você termine bem Que você seja fiel a Ele Do início ao fim Semana passada Nós vimos várias histórias De reis que começaram bem Como Asa Josafá E ouvimos histórias também De péssimos reis Como Acabe E conforme o tempo ia passando O povo de Israel Israel se distanciava Cada vez mais de Deus Israel chegou Em uma época De um jogo de poderes Que quando tinha um rei E outra pessoa Também queria ser rei Ia lá E mandava matar o rei Matava o rei E se tornava rei No lugar dele E outra pessoa Vinha e falava Eu também quero ser rei E bolava um plano E matava o rei E tomava O lugar do rei Era um matando o outro Para se tornar rei Você conhece um jogo Chamado xadrez? Já jogou xadrez? Xadrez é um jogo Que você e seu oponente Tem várias peças E o objetivo desse jogo É você capturar O rei adversário Quem captura o rei adversário Ganha o jogo Israel estava parecido Com um jogo de xadrez E foi nessa época Que surgiram dois reis Repita comigo o nome deles Joás E Josias Esses dois reis Eles tinham algo em comum Eles eram reis Kids Eles começaram a reinar Muito cedo E hoje eu vou contar A história desses dois reis O primeiro rei Se chama Joás Repita comigo Joás Joás O pai de Joás Se chamava Acasias E a palavra de Deus fala Que Acasias Foi um péssimo rei Um rei mau Um rei perverso Porque ele seguiu Os passos de seus pais Seguiu os conselhos Os conselhos maus De seu pai E de sua mãe A mãe de Acasias Se chamava Atalia E seu pai Gerão Lembra Semana passada O tio Bruno Contou pra gente A história Que O reino De Israel Foi dividido em dois Na parte sul Ficou conhecida Como Judá E na parte norte Como Israel E o rei Josafá Fez uma aliança O rei Josafá Era o rei Da parte sul E ele fez uma aliança Com o reino do norte E essa aliança Era o casamento Dos seus filhos Gerão Era o filho Do rei Josias E Atalia Era o filho De Acabe E Jezabel E dessa aliança Nasceu Acasias Que foi um péssimo rei Um rei que seguiu Os conselhos maus De sua mãe E ele fez Uma aliança Com o reino do norte Uma aliança Que Deus não aprovava E quando Deus Mandou matar O rei De Israel O rei do norte Acasias Estava junto E ele também Morreu Morreu longe Dos caminhos Do senhor Em desobediência Ao senhor Quando a sua mãe Atalia Soube que seu filho Estava morto Sabe o que ela fez? O que você acha Que ela fez? Será que ela chorou? Ficou triste? Ficou de luto? Olha o que ela fez Ela disse o seguinte Bom Agora que meu filho Está morto Eu acho Que eu posso Ser rainha Mas antes Eu tenho que matar A minha família Matar As outras pessoas Que poderiam ser rei também Então nesse jogo De poderes Atalia Fez esse plano De matar Sua família Matar seus filhos Os seus netos Para que ninguém Pudesse ser rei No lugar dela E ela queria ser a rainha Acasias Tinha uma irmã Chamada Geoseba Repita comigo Geoseba Geoseba Era casada Com o sacerdote Joiada E ela também Fez um plano Nesse jogo de poderes Quando ela viu Que Atalia Estava mandando Matar sua família Ela pegou O filho De Acasias E escondeu Ele no templo Do Senhor Enquanto Atalia Mandou os soldados Matarem Todos os seus filhos E seus netos A irmã De Acasias Pegou o seu filho E escondeu No templo Ele tinha mais ou menos Um ano de idade E ali no templo Ele passou Seis anos lá E quem cuidou De Joás Foi o sacerdote Joiada Joiada Foi como Um tutor Para Joás Ele ensinou Sobre Deus Como amar a Deus Como seguir Nos caminhos Do Senhor E quando Joiada Viu que Joás Já tinha crescido Ele já tinha sete anos Ele fez um plano Também Ele chamou Os chefes Do exército E disse o seguinte Olha Vocês vão proteger O templo Vocês vão proteger Aqui Joás Porque eu Vou ungir E vou coroar Rei Ele que é o rei Legítimo Então eles Fizeram esse plano Acordaram tudo E no dia seguinte Joiada Ungiu Joás Rei Com sete anos De idade E todo o povo Ficou muito feliz Eles ficaram alegres E disseram Viva o rei Viva o rei Porque O povo Não gostava de Atalia Ela era uma rainha má E todo o povo Estava celebrando Alegre E Atalia começou A ouvir Aquele barulho Aquele som Do povo celebrando E ela foi ver O que era E se aproximou E quando ela viu Sacerdote Joiada Ungindo Joás Ela falou Como assim Eu que sou a rainha Isso não pode Isso é traição Traição E ela Rasgou As suas vestes Quando Joiada Viu aquilo Ele disse Traição Não Você que está Traindo aqui Mandou os soldados E disse Soldados Peguem essa mulher E levem ela daqui E matem ela Por causa da sua maldade Da sua Desobediência a Deus Deus Retirou Atalia Do jogo Joiada Joiada Continuou cuidando De Joás Joás Continuou Crescendo E enquanto Joiada Estava vivo Joás Fez boas decisões Tomou boas decisões Seguiu Obedeceu a Deus Ele fez Uma Iniciou Uma reforma No templo Tirou Todos os Altares Os postes Ídolos Que estavam No templo Do Senhor Enquanto Joiada Estava do lado Joás Foi um excelente Rei Mas um dia Joiada Morreu E a palavra De Deus Fala que ele Morreu bem velhinho Com 130 anos Fiel Obedecendo Ao Senhor E depois Que o sacerdote Joiada Morreu Joás Se desviou Dos caminhos De Deus Novaquides Entenda Nem sempre Os seus pais Os responsáveis Vão estar próximos De vocês E vocês Precisam decidir Fazer o que é certo Agir corretamente Perto deles E longe deles É isso que Deus Quer pra vocês Enquanto O sacerdote Joiada Estava vivo Joás Era um top Kids Era obediente Mas no momento Que Joiada Morreu Joás Se desviou Dos caminhos Do Senhor E um dia Em uma batalha Ele estava Guerreando Contra O exército Dos arameus A palavra de Deus Fala Que Joás Foi cercado Por esse exército E foi morto Morreu Longe Dos caminhos Do Senhor Novaquides A vontade De Deus Pra sua vida É que você Seja fiel Do início Ao fim Da sua vida Que você Comece bem E que você Termine bem Joás Começou bem Mas terminou Mal O tempo Foi passando Outros reis Foram aparecendo E um rei Chamado Manassés Apareceu A palavra de Deus Fala que Manassés Era um péssimo rei Um rei mal Um rei Tão mal Mas ele era tão mal Que ele pegava Os seus filhos E levava Naqueles altares Naqueles sacrifícios Idólatras E jogava Seus filhos Naquele fogo E matava Seus filhos Ele também Matou muitos Profetas Foi um homem Mal Manassés Teve um filho Chamado Amon Repita comigo Amon Amon Seguiu os passos De seu pai E foi um péssimo rei Um rei mal Um rei perverso Amon Também teve um filho Chamado Josias Repita comigo Josias Josias Tinha tudo Para ser mal E ser perverso Como o seu avô E seu pai Mas Josias Decidiu ser diferente Ele decidiu Agir corretamente Fazer O que é certo Independente Da maldade Dos pais Dele Do avô Dele Josias Nos ensina Que essa decisão É independente É individual Não depende De nossos pais Ou das pessoas Que cuidam da gente Ele decidiu Agir certo Agir corretamente Agir bem Desde a sua infância E quando você decide Agir certo Obedecer ao Senhor Deus abençoa Sabe por quê? O avô Mal Manassés Morreu O pai mal Amon Morreu E adivinha Quem assumiu O reino? Josias Assumiu O reino Com apenas Oito anos De idade Já pensou Você com oito anos Assumindo o reino? Com oito anos Você sendo Presidente do Brasil? Uau! E desde cedo Josias Tomou Boas decisões E uma das boas Decisões Que ele tomou Foi que quando ele tinha 16 anos Ele decidiu Fazer uma reforma No templo Porque o templo Já Havia Sido construído Há muito tempo Então ele Reuniu os trabalhadores Chamou Pegou os recursos necessários E iniciou Uma reforma Enquanto eles estavam lá Arrumando o piso A coluna O teto Um trabalhador Encontrou um livro Um livro Que ele ainda não tinha visto Antes Um livro Empoeirado Cheio de poeira Sujo Com teias de aranha E ele pegou Aquele livro E levou o livro Para o sacerdote E o que E o sacerdote E o que Olhou aquele livro Começou a ler Ele percebeu Que aquilo Aquele livro Era o livro Da lei As próprias palavras De Deus Estavam escritas Ali Aquele livro Que tinha sido escrito Por Moisés Quando ele percebeu Aquilo Ele mandou Chamar O sacerdote O secretário Safan Chamou o secretário Safan E disse Safan Este é o livro Da lei Leve para o rei Então O secretário Foi Levou Chegou com o rei E falou Rei Encontraram Esse livro Na reforma Do templo E é um livro Que o sacerdote Que ele pediu Para trazer Para o senhor Então o rei Falou Leia para mim Secretário Safan Abriu E começou A ler Assim Ame o senhor Seu Deus De todo Seu coração De toda Sua alma E de todas Suas forças E com todo Seu entendimento Quando O secretário Começou A ler Aquilo Josias Começou A ficar Preocupado Ele começou A ficar Nervoso E o secretário Continuou Não terás Outros Deuses Além de mim Não farás Para ti Nenhum ídolo Ou imagem Alguma Quando Josias O rei Josias Ouviu essas Palavras Ele rasgou As suas vestes Porque ele Tinha percebido Que aquilo Era o livro Da lei O livro De Deus Sabe por que ele rasgou As suas vestes Porque ele Entendeu Que os seus Antepassados Os reis Que vieram Antes dele Não cumpriram A lei Daquele livro Ele ficou Ele rasgou As suas vestes Porque ele ficou Profundamente triste Porque tudo aquilo Que Deus havia dito Que era para eles Fazerem O povo estava fazendo Totalmente O contrário O rei Josias Tomou uma decisão Ele disse Isso não pode Continuar assim Ele reuniu O povo Juntou o povo E leu Os livros Leu a lei Que estava Naquele livro E ele disse Para o povo Hoje Eu vou fazer Uma aliança Com o Senhor Façam vocês Também E a palavra De Deus Fala Que todo o povo Se voltou Com seu coração Para o Senhor Eles voltaram Para Deus E eles fizeram Uma festa Para Deus Celebraram A Páscoa Como nunca havia Sido celebrada Antes Josias O rei Josias Tomou boas decisões Seguiu a Deus E por conta Dessas boas decisões A palavra de Deus Fala Que Deus Deu Dias de paz Para ele Durante o reinado Dele Ele removeu Todos os Portes ídolos Tirou Todas as pessoas Que consultavam Espíritos Ele removeu Do jogo Tudo aquilo Que desagradava A Deus E por causa Da sua fidelidade Deus deu Dias de paz E a palavra E olha o que A palavra de Deus Fala Sobre O rei Josias Que está aqui Em segunda reis No capítulo 23 E no versículo 25 Que diz assim Nem antes Nem depois De Josias Houve um rei Como ele Que se voltasse Para o Senhor De todo o coração De toda a alma E de todas as suas forças De acordo Com a lei De Moisés Josias Morreu Obedecendo Ao Senhor Ele morreu Numa batalha Olha que incrível Morreu Obedecendo Ao Senhor Foi fiel Do início Ao fim Joás O rei Joás Ele começou A sua vida Muito bem Ele era um top Kids Mas ele Terminou A sua vida Ruim Josias O rei Josias Começou A sua vida Bem E terminou E terminou Nova Aquiles Qual dos dois Você quer ser Nova Aquiles Hoje Vocês são Crianças E Deus Quer que você Decida Hoje Ainda na infância Ser fiel A Ele E até Até quando você Ficar bem velhinho Você continuar Sendo fiel Que você Decida Se parecer Como Josias Fiel até o fim E que você Nunca Nunca se desvie Dos caminhos de Deus Como Joás Fez Mas que Deus Possa te encontrar Fiel Até o fim Como Josias Que Deus Abençoe vocês E não se esqueça Próxima semana Nós temos Mais Nova Aquiles Que Deus Abençoe Tchau Abençoe